Você está tão perto de fazer uma história com o que seria uma trilha magnífica. Como você está determinado para ter certeza de que você tenha terminado o trabalho? É claro que vai ser um jogo muito complicado, muito difícil. Final é final. Então, eu vejo um time muito calmo, começando a preparação hoje. Um time bem tranquilo, cabeça boa. Então, a gente tem que fazer uma boa preparação, esquecer um pouco o Tribal e pensar mais na final, em conquistar a final, porque isso é o grande desejo do clube, dos jogadores e dos torcedores. Sim, quando você fala de ganhar o Tribal...